Fala pessoal, aqui é o Rafa, e galera, olha só, hoje a gente vai falar sobre o update que vai ter hoje, dia 20 de março de 2019, aqui no Lineage 2 Classic, tá? Mas antes de começar, se vocês puderem deixar um gostei aí no vídeo, eu já agradeço, compartilhar então, ajuda muito aqui o canal, beleza? Bom, vamos lá, manutenção padrão, né? Restart dos servidores, continua lá o pendante por zero Unicoin, pra quem quiser pegar, vai ter novidade na E2 Store, ó, dentro do jogo, vamos clicar aqui. E como a gente vê, o que vai mudar na E2 Store, tanto no Lineage 2 normal, tá? No Kronos e no Naya, e no Lineage 2 Classic. Vamos falar primeiro do Lineage 2 Classic, que é o que a gente mais joga aqui no canal, depois a gente dá uma olhada no Lineage 2 Moderno. Então é só clicar aqui, ó, a gente vai ter novas runas e redução de preço das runas atuais, ó. Então, a runa de 30 dias, de 50%, que custava 4.000 Unicoins, vai custar 3.000, ó. Legal isso aqui, hein? Essa daqui é que mais vale a pena pra comprar, viu, galera? De 50% 30 dias, ó. 3.000 Unicoins, pra quem quiser, né? Então a gente vai ter redução, né, de 50%, de 1 hora, né, de 50% de 7 dias, de 30 dias. E duas novas runas aqui, de 100%, 1 hora e 100% 7 dias, hein? Isso aqui é boa também, hein? Eu já dei uma pesquisada no fórum, tem sim como combar a de 100 com a de 50. Então fica 150% de XP e SP também. Novos Agatheons, Dulcinell, Lancet, Halmak e Joria. Tá aqui, ó, 800 Unicoins cada um. Outros itens, vai começar a vender a frutinha dourada, que aumenta os status aqui, ó. 54 Unicoins cada. Vai vender aquela montaria que a gente ganhou no evento, 30 dias. 400 Unicoins, hein? Vale a pena comprar essa montaria, viu? Pra quem não tiver a do evento. Monoclein, Jester Hatch, isso aqui é tudo aparência. Vai ter esse scroll aqui, que a gente pode teleportar um amigo da PT. Olha só, como se fosse um Summon. Isso aqui vai ajudar pra caramba, hein? E não é tão caro, hein? 80 Unicoins, vem 5. Aqui descontos pra quem é VIP. Agatheon Quimeros. E a XP runa em 7 dias, pra quem é VIP, vai sair pro 2000 Unicoins. Não vai ter mais a runa de 1 dia, nem a de 5 horas, nem essa de 7 dias aqui. O que dá pra gente destacar aqui que vai ser bom pra gente? Essa runa de 100% em 7 dias, com certeza. Esses scrolls que teleportam um amigo aqui, a PT. Isso aqui é muito bom, por exemplo, você tá indo num boss com o seu personagem, e aí o seu buff ficou lá em Adem, que é longe pra caramba. Você pode comprar um scroll desse e puxar o seu box. Outro item aqui, a montaria, pra quem não tem. Acho que vai valer a pena a montaria. E do Lineage 2 Classic, eu acho que é isso, hein? Beleza. Vamos voltar aqui. O Atendency Check vai continuar, Lineage 2 Classic, tá? Por mais 4 semanas. Ah, foi consertado um bug, que tava no argumento de str mais 1, tá? Isso aqui que vai ser muito importante, galera, pra gente, ó. Adicionado novas missões no sistema de missão, que é esse daqui, ó. Ah, meu personagem caiu, que já restartou o server. Mas eu deixei aberto, ó. Tá vendo aqui? Que só vai até 69, ó. Reach level 69 e ganha a frutinha aqui e 50 poções. Então, eles colocaram dos 70 a mais, ó. Vamos voltar. Aqui, ó. Alcançar level 70, você ganha 20 poções, 5 buffs de segunda job, 5 golden fruit buff, que é a frutinha nova, né, dourada. 3 scrolls high grade, que é de 100%. 2 packs de buff de Kovv, Shunt of Victory. E ganha aqui um chapéu também, ó. Romantic chapéu. E vai indo, ó. Level 71, level 72, level 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Vai até 85, ó. Até 85. Olha só aqui, pegar 85 e ganha 30 dias de Orphan, Bayou, Zaken. Show, hein? Isso aqui, então, vai ajudar a gente na progressão do jogo. E vão ter também, galera, quests novas pra gente upar, ó. Tá aqui, ó. Quest one time em Devil Eyes pra ganhar um scroll. Derrotar o Zaken, você ganha um Zaken de 7 dias. Participar em castelo, ó. Só o fato de participar em uma Siege, você vai ganhar um scroll de XP. Daily Hunting, 61 a 70. Você mata qualquer mob do jogo, ó. Diária, e ganha uma frutinha de buff. Se você for 71 a 75, você vai ganhar a Golden, que é melhor ainda, tá? Só matar 30 mobs aqui. Daily Hunt, level 76 ou acima. Também vai ganhar a Golden Fruit Buff. Level 61 a 70. Matar 300 mobs, ó. Qualquer mob do jogo, semanalmente, aqui, ó. Dois scrolls aqui, mid-grade. 71 a 75. Matar 400, vai ganhar mais dois. Só que é high-grade. Que é 100%. Essa daqui é semanal também. Level 76 mais. Você ganha três scrolls. E agora as quests que eu quero mais falar, que vai ser muito bom pra gente, ó. Level 55 ou 70. E do level 65 ou 75. Do mesmo jeito que tem Alligator, e tem Fire Shop Mirrors, a gente vai ter agora do 55 ao 70. Matar 30 Earth Guardians para o embate. Lá em Seal of Shilling, ó. A gente vai ganhar 10 milhões de XP. A mesma coisa do level 65 ao 75, ó. A diferença é que o Forsaken Plains lá, tá? Quer matar aqueles tigres. Ah, vai ganhar dois, né? Dois scrolls de 10 milhões, é isso? Eu acho que é, hein? E a gente tem também uma Daily Giant's Cave, galera, ó. E a gente vai precisar matar 200 mobs, mas é level 76, tá? 7 e meia a mais. Então essas duas quests aqui, ó. Daily Special Hunt 55, 70. 65 ou 75. Vai ajudar pra caramba o Whoop, hein? Então agora a gente tem quest de XP até o 75, galera. Até o 75 a gente tem quest de XP. E depois no 7 e meia, a gente tem uma Diary Giant's Cave também, quest de XP que ganha 50 milhões. Isso aqui vai ajudar demais o Whoop. Principalmente essa do 55 ao 70 aqui, ó. Bom, galera, eu acho que é isso, hein? Do Classic, que a gente pode destacar, então. Que a gente vai poder pegar mais missões aqui dentro do jogo. E também essas deles aqui que vão ser adicionadas no jogo. Beleza? Bom, do Lineage 2 Classic é isso. Vamos voltar aqui no Lineage 2 normal. E ver o que que teve de mudança. Apesar de que a gente não tá jogando muito aqui no canal. Mas vamos dar só uma olhadinha. Então aqui é o Kronos e o Naya, tá, galera? Eles diminuíram o preço dos Packs. Starter Pack, Discovery Pack, Adventure Pack, Dashly Pack, tá? Eles diminuíram aqui o preço. 400, 400, 1.200, 2.400 N-Coins. Também você consegue comprar por 30 Hero Coins aqui, né? Que é o que eu tô vendo. Descrições de alguns itens, tá? Camiseta, Gift Box, Circlet, Bracelete. Poçãozinha. Que restaura 30 mil de HP e CP. Talismãs vão ser adicionados, ó. Inclusive vai poder ser utilizado na Olimpíada e na Cerimônia do Caos. Talismã Abundance. Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, hein? Novas adições. Rare Acessório Pack, 30 dias. Pode vir uma Joia de Antara, as Blasties de Valarcas. Mysteries of Normal State Resistance Die, 30 dias. Esses itens aqui não vão estar mais disponíveis. Vamos dar uma olhada, beleza? Acho que é isso. Do Lineage 2 Moderno, tá? Do Live. Bom, galera, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderam deixar um gostei, eu agradeço. Compartilhar, então. Ajuda muito aqui o canal. A gente tá com uma parceria com a Nopeng. Tem um link na descrição, caso você queira utilizar. Curta minha fanpage no Facebook, que é Rafa Pebraga. Instagram, Rafael Pebraga. Inscreve no canal, se você não é inscrito. Clique no sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Ele respirou fundo, inalou a fumaça e soltou o ar bem devagar. A maior parte de seu rosto estava escondida sob um capuz velho e espesso. E atrás dele havia apenas escuridão. No fraco brilho do cachimbo, era impossível ver suas feições. Ele se apresentou como um bardo, mas ninguém o levou a sério. Suspeitamos que ele viajasse sozinho pela perigosa floresta. No entanto, ele se ofereceu para nos contar uma história, se compartilhássemos nossa refeição e o calor de nossa fumaça e o calor de nossa fumaça. Concordamos, somente porque não pudemos deixá-lo na floresta.